Na onda do verdinho que ela tirou a calcinha Na onda do verdinho que ela tirou a calcinha Repau nas influências famosinhas, blogueirinha Repau nas influências famosinhas, blogueirinha Ai que brisa boa, assim eu tô gostando Eu fumo a noites e a novinha me mamando Na onda do verdinho que ela tirou a calcinha Na onda do verdinho que ela tirou a calcinha É pau nas influências, famosinhas, blogueirinha É pau nas influências, famosinhas, blogueirinha É pau nas influências, famosinhas, blogueirinha Ai que brisa boa, assim eu tô gostando Ai que brisa boa, assim eu tô gostando Eu fumo a noites e a novinha me mamando Me mamando E a novinha me mamando